A gente usa ele, usa ele bastante. É, aí tá o gráfico pra galera, ó. Então aí é, em quanto tempo cada uma dessas coisas atingiu um milhão de usuários. Como o Kenão falou, hoje eles já estão, né, passaram. Netflix demorou três anos e meio. Kickstarter, dois anos e meio. Airbnb, dois anos e meio. Twitter, dois anos. Fora Square, aliás, Fora Square até acabou, né? Verdade. Treze meses. Facebook, dez meses. Dropbox, sete. Spotify, cinco. Instagram, dois meses e meio. Que era o recordista até então, né? E ChatGPT, cinco dias, cara. E você já não sabe que eu uso esse gráfico em aula? Porque tem duas histórias nesse gráfico. Claro, tem a história do ChatGPT, tão rápido ter chegado pra tanta gente. Mas a segunda história é, cara, a gente tá numa época, março de 2023. A gente tá numa época da humanidade que em cinco dias, cara, pode aparecer o app ou a ferramenta que vai destruir o Facebook ou que vai destruir o TikTok ou que vai destruir o Google, né? Exatamente. Então, olha o quão rápido essas coisas acontecem. Porque tem uma versão mais antiga desse gráfico. Os caras usavam antes, não era um milhão, eles usavam 50 milhões de pessoas. Entendi. E aí eles pegaram um gráfico de quanto tempo que demorou pro rádio atingir 50 milhões de pessoas. Aí foi tipo, 38 anos. Quanto tempo que a TV demorou pra atingir 50 milhões de pessoas? Tipo, 17 anos. Aí o computador, cinco anos. A internet, três anos. E aí o Facebook, dois anos e meio, acho que é isso. Esse gráfico aí, eu acho que quando você coloca, chega naquela lei de Miller, né? A lei do Miller lá, dos transistores antiga, né? De Moore. A lei de Moore. Isso, dos transistores antigos, né? Que ia ser uma coisa exponencial, né? Eu acho que você colocar esses números aí, dá essa curva aí, né? Da lei de Moore, né? Com certeza, com certeza. Crescimento exponencial. Inclusive, coisa que a gente falava antes, daqui a cinco anos vai aparecer uma rede social. Hoje em dia, em um dia pode aparecer uma que em horas... É desse tipo, né? Passa, né? Porque pensa bem, né, Nelly? Se for... Aqui é sucesso hoje. Primeiro, se for de graça. Importante. Ajuda demais. Mas tira o atrito de ter que pagar. Se for de graça. Se for divertido. Né? Se te ensinar alguma coisa. Se te fizer economizar dinheiro. Cara, você não tem por que não adotar. E tá na palma da mão. Botou na Play Store e na App Store da Apple. Pô, se atinge. Hoje, dado de janeiro de 23, 5.2 bilhões de smartphones no mundo. Então, se for falar em potencial... Quase um por pessoa. Cara, é isso aí. Você imagina? 70% da humanidade tem um bendito de um smartphone na palma da mão. Então, olha a velocidade que pode aparecer uma disrupção. Então, eu não gosto muito quando fica alarmista, né? Ah, vai acabar o Google. Agora ninguém mais... Tem um pouco aí de chamar atenção. Mas essa é a primeira coisa que vem, né? Vem a galera alarmista, né? Isso mesmo, né?